Quando a gente fala de democracia, a gente tende a assumir que esse é um valor absoluto que ou se pratica ou se aplica ou não se aplica. E como eu vejo, existem níveis de densidade de democracia. Você tem maior ou menor densidade considerando aquilo que é uma democracia. Eu classificaria o Brasil como uma democracia de baixa densidade, porque você tem uma disparidade social violenta, o índice de Gini mede isso, IDH e esse tipo de coisa. Então, para caracterizar uma democracia de alta densidade, você precisaria considerar fatores que transcendem a liberdade de imprensa, que transcendem direitos civis, liberdades individuais. Tudo isso, evidentemente, é o substrato que conforma os valores mais basilares para a gente começar a falar de democracia. Mas no sentido de aprimorar a nossa democracia, a gente precisa de projeto que seja capaz de endereçar todas as questões endêmicas, estruturais que a gente tem no Brasil. Como é que o Instituto sente essa questão que eu acabei de te colocar aqui? César, isso é uma questão de fundo. O Brasil, a Constituição brasileira é uma Constituição extremamente moderna, importante, embora ela seja um terço de artigos, uma coisa interminável, ela é um pacto extremamente importante entre 1988, liderada por Ulisses Guimarães, que expressava um Brasil que tinha uma necessidade de resolver problemas fundamentais, o que diz respeito à democracia e o que diz respeito aos direitos humanos e, sobretudo, uma democracia, uma Constituição que pudesse olhar para as principais necessidades da população brasileira, considerando toda a sua diversidade. Eu acho que é uma Constituição, embora grande demais, moderna, e refletir um pouco a preocupação que se pretendia fazer. E o fato é, César e Robson, que o Brasil nunca enfrentou um problema estruturante, crucial da sua história, que eu acho que está por baixo de todo esse problema que nós estamos falando, que é, repete, nessa democracia de nível baixo que você aponta aqui, que eu concordo plenamente. O Brasil, em toda a sua história, nunca enfrentou o seu passado. O Brasil foi fundado por uma agressão e uma invasão europeia no Brasil, que promoveu um genocídio indígena. E o que a gente tem de justiça e de memória sobre isso é homenagem aos violadores de direitos humanos, aqueles que mataram os indígenas. Então, assim, basta ver as autoestradas que nós temos no Brasil, em São Paulo, Bandeirantes, Raposo Tavares, Borba Gato... Fernão Dias. Fernão Dias. Então, assim, como é que você... Qual é o sinal que você passa para as pessoas e para as gerações futuras sobre isso? Primeiro passo, que tem um esquecimento, vamos deixar para lá, e um outro sinal é o seguinte, pode fazer que um dia você também será amnistiado, você vai ficar impune. Esse é o sinal. E nós passamos quase quatro séculos de escravidão, da mesma forma, promovendo um massacre, tem as marcas da escravidão, nos dias de hoje. E o que nós fizemos em relação a isso? A mesma coisa. Homenageamos os escravocratas, os violadores, os assassinos. E isso aconteceu com as duas ditaduras. A ditadura de Vargas e a ditadura de 64, a ditadura militar, civil militar. Da mesma forma, foi promovida uma grande impunidade. Essa impunidade é uma sinalização que você pode invadir o Palácio Alvorada, que você pode invadir o Supremo Tribunal Federal, que você pode invadir o Congresso Nacional, que não vai acontecer nada. Então, é isso. É um Brasil da impunidade. É um Brasil que não trabalhou a sua memória. É um Brasil do esquecimento. É um Brasil que carrega as marcas e vive uma cultura de violência. Então, o Vladimir Herzog lutou a vida inteira contra a violência. E ele é uma pessoa que já tinha as marcas da violência do seu passado, mas o que aconteceu de lá para cá? E o que está acontecendo agora é a mesma coisa. Com um acordo com os militares, o próprio governo está com muita cautela em enfrentar questões fundamentais em relação aos militares. Então, o Brasil nunca fez uma justiça de transição, nunca responsabilizou os assassinos, os que cometeram crime de lesa humanidade, e isso autoriza para que aconteçam novos crimes. Então, nós temos sim, corremos riscos seríssimos de viver novos 8 de janeiro no futuro, se a gente não enfrentar essa questão.